Mais uma vez Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Tanto iludir ela não é, mas é a primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afangou num campo cheio de bebida Ah, ser polícia prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afangou num campo cheio de bebida Ah, ser polícia eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudade Tem que existir uma lei que não maltratem os coitados Que nunca atraiu ninguém E sempre valoriza a pessoa de bem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Tanto iludir ela não é, mas é a primária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afangou num campo cheio de bebida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afangou num campo cheio de bebida Ah, ser polícia eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Oh, essa torpe de verdade, menino É romótica, é romótica Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa A vossa Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone De cidade vai Mas esqueça-me Se for capaz Oh, bola boa Tira o bola Aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade vai Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Pode namorar E tentar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade vai Mas esqueça-me Se for capaz Se for capaz E essa é pra doer o coração Do jeito que eu fiz Eu duvido você esquecer Chama meu filho Chama meu filho Bora relembrar sucesso Raizeiro Cê deixou Gravou E divulgou Eu acho que eu não tenho jeito Pra te fazer Feliz então deixa Eu sempre agar O meu prazer Vem beijar Vem beijar Minha boca Beber Mil goles de amor A eu assumo E amo O doce gosto Do seu sabor É assim O paixão tá forte Traz tanta dependência Tô vociada em você Como abelhas do mel Pedaço do céu Eu vou encher A cara com seus beijos claros Que é você A doce do meu ponto fraco Bebendo copos cheios É sede que não passa Hoje eu vou Hoje eu vou Beber Mil goles de amor Vem beijar Minha boca Beber Mil goles de amor Eu assumo Eu assumo O doce gosto Do seu sabor Paixão tá forte Traz tanta dependência Tô viciada em você Tô viciada em você Tô no abelha Tô viciada em você Tô viciada em você Tô viciada em você Com deけど Com tô viciada em você Tô viciada em você Repertório Novo, sucesso! Você não acha que tá um pouco mais Pra fazer essa ligação Ou sabendo se a sua grande novidade Vai casar, tô feliz de me libertar Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer amor pra despedir Olha, eu não era bom assim por tudo isso Mas o quanto final eu usei direitinho Pra onde eu tirei você da minha vida Pra tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem o seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Vai mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Não vai que amanhã eu apareça boa Ah, espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer amor pra despedir Entendi que é fazer amor pra despedir Quem vai casar Conhecendo bem o seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra provar quem cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Pra tua sorte é que eu Eu já passei por cima da saudade E conheço com quem vai casar Conhecendo bem o seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Eu já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Ou, essa é top de verdade, meu filho É a turma de Nossa Senhora da Glória Passei o John John da Líbia Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi meu arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, eu iria até lá Queria somente uma noite contigo outra vez Pra te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda tô na rua Fechando outras bocas pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Lembrando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudades do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega a noite bate desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Pois saudade deu medo De nunca mais ter o seu beijo Saudade deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, eu iria até lá Queria somente contigo a noite outra vez Pra te dar o seu beijo Pra te dar o amor que eu nunca te dei Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda tô na rua Fechando outra boca pra esquecer a sua E não são seus E não são seus Lembrando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando cheio E quando chego em casa bate desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Pois saudade deu medo E nunca mais ter o seu beijo Saudade deu medo E nunca mais ter o seu beijo Raizeiro CD Show Gravando e divulgando com qualidade Esse largado é assim Defio atualizado, trechenda de sal Larga e começa a sair É só cenasear o que está de superar Localização de balotado Ensinações que tem alguém aí do lado Gosta voltando pra casa seis Pra prova do ex E quem perdeu o pôs Mas o som do seu carro só toca em direita Para de filmar painel e vira tela Só tem saudades desse autofalante Atrás do histórico você tá molhando o volante O seu carro só toca em direita Para de filmar painel e vira tela Só tem saudades desse autofalante Só tem saudades desse autofalante Atrás do histórico você tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostra que esqueceu e não esquece antes O seu carro só toca em direita O seu carro só toca em direita Para de filmar painel e quem perdeu o pôs E quem perdeu o pôs E quem perdeu o pôs Mas o som do seu carro só toca em direita Para de filmar painel e vira tela Só tem saudades desse autofalante Atrás do histórico você tá molhando o volante O seu carro só toca em direita Para de filmar painel e vira tela Só tem saudades desse autofalante Atrás do histórico você tá molhando o volante O seu carro só toca em direita Para de filmar painel e vira tela Só tem saudades desse autofalante Atrás do histórico você tá molhando o volante Chorando bastante Quer prova que esqueceu e não esquece antes Quer prova que esqueceu e não esquece antes Cada minuto e segundo longe de você Falta o chão e falta o ar Me dá vontade de morrer De morrer Muitos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos A impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir O que eu sinto por você Bora, toma nosso céu da glória John, John da mídia Tamo junto Mas parece que o segundo se transforma em muitos Dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Só quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti E nem as estrelas E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir Eu quero que entenda O que eu sinto por você E nem o infinito Podem atingir O que eu sinto por você O que eu sinto por você Vou descontar na sua Com a raiva que eu tô Aproveitar que você me quer E ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Bora cantar, bebê A raiva passando Que ela me perdoa E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada E já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Que ela me perdoa Que ela me perdoa E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Dez minutos tem volta confirmada Olha aí, menino Oh, sucesso Amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E a festa Que não te comover Com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos Amores na vida que não são pra vida Amores na vida que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Enquanto que o fim Enquanto que o fim Enquanto que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Mesmo que o fim Mesmo que o fim Mesmo que o fim Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Raizeiro CD Show Chegando em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro E saio pra rua Saudade Como é que eu passo Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer teu beijo E me conformar Com seu abandono É meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca era só minha Já tem outro dono É meu sonho 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 Diz que era a última vez que tinha beijado mais Não ligaria nem perderia tempo nesse celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração Esquecendo de me amar Ai, que saudades de você Me abraçar, me beijar, me morder Ai, que saudades desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudades de você Me beijar, me abraçar, me morder Ai, que saudades desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ah, se eu soubesse que era a última vez que tinha beijado mais Não ligaria nem perderia tempo nesse celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração Esquecendo de me amar Ai, que saudades de você Me beijar, me abraçar, me morder Ai, que saudades desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudades de você Me beijar, me abraçar, me morder Ai, que saudades desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ei, moda boa E essa oferece minha terra querida Graco Cardoso Oh, minha tomada queimada Queimadinha, tamo junto Oh, minha tomada queimada Tira o Moraes ao vivo Pra nascar, seu paizão Bora Há uma chance Há uma chance A gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Se alugar Quando homem e mulher Se toca um olhar Dá uma poça que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Não vai Quando homem e mulher Se toca um olhar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra morta Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Essa vai Pra toda galera que gosta de tomar cachaça Os cabarei da vida Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Se algum lugar Quando homem e mulher Se toca um olhar Há uma poça que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se toca um olhar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim E se pode inventar E se pode inventar O amor Raizeiro Se deixou Esse top de liberdade E divulgando com qualidade Tô na cachaça Pra dançar Agarradinho Júnior Moral 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 Júnior Moral